Bom dia, você que nos acompanha aqui pelo canal 2.4 da TV Encontro das Águas, pelo aplicativo Aula em Casa, pelo Facebook do CEPAM e pelo canal oficial do YouTube do Aula em Casa. Eu sou o professor Franco e nós hoje vamos conversar sobre a importância das ciências humanas e o currículo. A nossa ideia é conversar sobre esses componentes curriculares tão importantes e tão evitais que ultimamente têm sido até alvo de questionamento, de alguns mal entendidos e que estão passando por mudança como a própria educação está passando por mudança, com o advento da BNCC e recentemente a entrada do RCA. Então, a nossa intenção hoje é conversar contigo sobre esse cenário futuro, aquilo que já está acontecendo e o que podemos esperar das ciências humanas diante dessa nova realidade. Você também é nosso convidado a enviar suas perguntas pelo nosso aplicativo, pelo canal do YouTube. Envie pergunta, participe. Esse evento vai ficar melhor, esse momento vai ficar melhor com a tua participação. Vamos agora conhecer os nossos convidados. O primeiro convidado que nós vamos ter é o mestre Josildo Severino de Oliveira, licenciado em Estudos Sociais e em Geografia, mestre em Geografia, experiência na educação básica e no ensino superior, é funcionário de carreira da Secretaria de Estado de Educação e Desportos, SEDUC, desenvolvendo atividade no Núcleo de Gestão Curricular NGC. Foi redator do componente de Geografia no referencial curricular amazonense, etapa ensino fundamental, e coordenador das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, etapa ensino médio. Possui experiência em formação inicial e continuada de professores. Beto Josildo, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Franco. Muito obrigado ao CEPAM pelo convite. E nesta manhã estaremos, então, desenvolvendo esse diálogo acerca das ciências humanas e sociais aplicadas na educação básica. O nosso segundo convidado é o professor doutor Jônatas Félix Ribeiro Lopes, professor da Escola de Tempo Integral Jacira da Gama Silva, da SEDUC, bacharel em Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, mestre em Administração Pública também pela Fundação Getúlio Vargas, mestrada em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas e doutor em Geografia pela Universidade de Lisboa, professor da SEDUC e da Uninorte. Professor Jônatas, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso momento. Bom dia a todos, cumprimento ao professor Franco, cumprimento ao professor Josildo, agradeço o convite da SEDUC e do CEPAM, e vamos aí conversar sobre a nova base. Nosso terceiro convidado é a professora especialista Lídia Helena Mendes de Oliveira, Historiadora, especialista em Metodologia do Ensino Superior, Ensino de História e Cultura Afro, Diversidade Sexual e Gênero, Diversidade Religiosa, de acordo com a Lei nº 10.639, de 2003. E Educação para as Relações Étnico-Raciais, doutoranda em Ciência da Educação pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina, coordenadora da Diversidade e assessora de História da SEMED, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em História do Amazonas. Professora Lídia, seja muito bem-vinda a este nosso momento. A todas, um bom dia especial, professor Franco, professor Josildo, professor Jonathan, e é um prazer, gente, estar aqui, ter recebido esse convite para falar um pouco sobre os aspectos curriculares da história, partindo da prática docente em contraponto ao RCA, e claro, como já disse o professor Jonathan, falar também da BNCC e de todos os desdobramentos desse processo. É um prazer estar com vocês. Nada especial, mas também educador, o nosso artista Nicola Júnior, que vai mostrar praticamente as ciências sociais na prática. Nicola Júnior é nascido em Santarém, Pará, foi criado em Terra Santa, cidade do interior do Pará, onde estudou e passou toda a sua infância. Veio para Manaus em 2000, onde o artista aqui entrelaçou seus laços com a música e com a poesia, consolidando a sua carreira no cenário artístico amazonense. Teve suas músicas gravadas por vários artistas amazonenses, dentre eles Davi Açayaghi, Lucerne Castro, Banda Carrapicho, Fátima Silva, Amilco Azevedo, entre outros. Participou de vários festivais de música pela região, como o FECANI, Festival de Música do Amazonas, Festival de Música de Novo Aripuanã, Festival Amazonense de Música. Em 2000, gravou seu primeiro disco intitulado Nicola Júnior. Em 2003, gravou o disco Simetria. Em 2006, gravou o disco Divina Comédia Cabocla. Em 2008, gravou o disco Divina Comédia Cabocla 2. Em 2003, gravou o disco Mãos. Em 2015, gravou o disco Libriana. Em 2017, lançou mais um disco intitulado Rosa e Carvão, Caramelo e Limão. Em 2018, produziu mais um trabalho fonográfico intitulado Seringue. e se prepara para lançar o seu novo trabalho, que inclusive fez com que a gente o chamasse aqui, intitulado DVD História e Geografia do Amazonas em Cantoria. Nicola Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, professor, bom dia a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar participando aqui desse programa, aqui no Centro de Mídias. E a ideia é essa, é contribuir com a música, falar das nossas coisas, mostrar a nossa identidade cultural através da música. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E vai ser uma honra participar desse programa aqui. Então, novamente, voltando ao que a gente já havia dito, a ideia desse programa, que vai ficar melhor com a tua participação pelo nosso aplicativo, pelo nosso YouTube, pelo chat, é conversar sobre as ciências humanas. E vamos conversar sobre as ciências humanas já na prática. Para isso, eu convido o nosso artista, Nicola Júnior, a cantar para nós a música amazonês. Vamos falar da língua, dos neologismos, coisa nossa, nossa identidade. Três jeitos do povo baré. Espia, maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima, do lado de cá. Eu não sou leso, nem tico, bodó, mas eu boto no togo, se tu me triscar, marra pá. Eu não vi no Guaramiranga, se o moleque doido não venha frescar, pegue logo o beco e saia vazado, se não no mata, pá, tu vai emborcar. Me criei na beira, ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motos, mamãe me ralhava, e eu nas carreiras empada, era galho de cuia lambada, e os cambau, saia vazado pro bodozal. Menino, vá se aciar, tira a tuíra do couro, que agora é dos vera, vou te malinar, porque sou amazonês, não nado com boto, nem chupo piqui, sou do mesmo saco da farinha, aquela da alvinha, ali do aringuim. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subendo ali, e dou de com força na farinha, e só enxerindo até o tucupi. Eu era escarrado, cuspindo uma osga, mas meu apelido era carapanã, muito apresentado, passado na casca do alho, era chato no balde, um cuirão pediu, mais entojado que desmentidura, uma gabulice, pai d'égua aqui, só por não é? Mê! Eu era chibata, parente de rocha, era o rei do migué. Sou amazonês, não nado com boto, nem chupo piqui, sou do mesmo saco da farinha, aquela da alvinha, ali do arinhê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali, e dou de com força na farinha, e só enxerindo até o tucupi. Na larga das balsas, brincava de pira, e ali de bubuia, ficava até engilhar, mangava dos outros, na esculhambação, e na hora da broca, mandava din din com o quicão. Era bom que só, pegava era um boi, que era massa demais, é goçomano, eu crescia pulso, e hoje vivo dos picos, na rampa do cais. Salve a todos os amazonês. Sou amazonês, não nado com boto, nem chupo piqui, sou do mesmo saco da farinha, aquela da alvinha, ali do arinhê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali, e dou de com força na farinha, e só enxerindo até o tucupi. Te espero. Tão embalado pelo amazonês, eu convido para falar sobre o nosso primeiro tema de hoje, que será RCA e BNCC nos currículos das ciências humanas, o professor Josildo Severino de Oliveira. Professor Josildo, é com você. Obrigado, Franco, mais uma vez. Eu gostaria novamente de agradecer ao convite, gostaria também de ressaltar a equipe das ciências humanas do CEPAM, composta pelo professor Franco Lindenberg, o Davi Grijó, e a Aldris Marta, Marta Gomes, e a gerente de formação, a professora Adriana Moreno, assim como as coordenadoras pedagógicas do GEFO, que é a professora Carla Barauna, e a professora Andréa. E, claro, a diretora do CEPAM, a professora Ana Maria Lucena. O interessante, Franco, quando você fez esse convite e apresentou os componentes da mesa, dessa roda de conversa, é porque tem a Lídia Helena e o professor Jonathan, que são dois nossos colaboradores também desse referencial curricular da etapa do ensino médio. A professora Lídia participou como colaboradora também e, posteriormente, redatora formadora da etapa do ensino fundamental. Portanto, nós estamos com uma equipe, agora na mesa, nessa conversa, de professores especializados em referencial curricular. Então, são pessoas que estão, tanto na sociologia com o professor Jonathan, quanto na história, e, por que não, na geografia comigo, nesse trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano de 2018, 2019 e agora 2020, apesar de todos esses percalços que nós estamos ainda vivendo, mas que o documento do fundamental já está pronto, já está posto, aprovado, inclusive, as formações iniciaram para os professores, embora ainda vá dar continuidade. E o médio, nós finalizamos a sua escrita preliminar, passou pelo processo de consulta pública e do olhar dos colaboradores, e nós entregamos, nesta semana, inclusive, o documento para que seja encaminhado ao Conselho Estadual da Educação para a sua aprovação. E nós esperamos que até dezembro, agora, de 2020, o referencial curricular amazonense, etapa ensino médio, ele esteja aprovado para que, em 2021, nós iniciemos, já com as formações para os professores. E eu gostaria de dizer aos professores, Capital Interior, desse prazer em estar, nesta manhã, com vocês, que vocês enviem suas dúvidas também, os nossos colegas estão aqui fazendo todas as anotações quanto aos questionamentos. Nós vamos desenvolver um pouco dessa conversa acerca do documento. No ensino fundamental, nós trazemos como pontos cruciais, tanto da BNCC e, posteriormente, com o referencial curricular amazonense, a contextualização, considerando as noções de tempo e espaço, são pontos cruciais nas ciências humanas, no ensino fundamental, no caso, história e geografia. Embora a sociologia e a filosofia estejam contempladas nos componentes das ciências humanas do ensino fundamental, tendo em vista que o currículo, a estrutura curricular do ensino fundamental não contemplam esses dois componentes curriculares. ele trabalha também com esse espaço temporal, o raciocínio espaço temporal, que é de extrema importância para que a criança dos anos iniciais e, posteriormente, o adolescente dos anos finais, ele venha a desenvolver dentro do detalhamento do objeto que os professores trabalharem no decorrer das suas aulas. As ciências humanas devem estimular uma formação ética e valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente e à própria coletividade, o fortalecimento dos valores sociais, como a solidariedade, a participação e o protagonismo, voltados para o bem comum, além da preocupação com as desigualdades sociais. Então, são pontos cruciais que a BNCC traz e que nós reproduzimos no referencial curricular também, porque são, claro, de extrema importância para a formação do estudante dessa etapa de ensino. No decorrer dos estudos do ensino fundamental, o estudante deverá seguir os procedimentos de investigação. Isso aí é quando a gente fecha as ciências humanas no ensino fundamental. Na etapa do ensino médio, vem o aprofundamento desses estudos que o ensino fundamental, as nove anos do ensino fundamental, trouxeram para a formação deste estudante. Vem trazer também o protagonismo juvenil e faz com que ele estejam aptos a elaborar hipóteses e argumentos. Essa é a proposta da etapa do ensino médio na área das ciências humanas. Claro, como disse, destacando o protagonismo juvenil, baseado nas tecnologias digitais, são pontos que não são novidades, digamos assim, mas é que ele vem reforçar dentro dessa nova proposta, desse novo documento, que é o referencial curricular, especificamente para o estado do Amazonas. Trazendo, claro, suas especificidades, dada a sua localização geográfica, considerando e reforçando as áreas fronteiriças, com suas culturas específicas, sua linguagem, inclusive. E aí nós reforçamos aquele ponto em que se fala na interdisciplinaridade, na transversalidade e a plurimulticulturalidade, que ora, inclusive, na música agora do Nicolas Júnior, ele demonstrou muito bem quando se usa o amazonês. E o referencial curricular traz essa proposta também, sim, mais especificamente na área das linguagens, que trata dessa parte. Mas por que não nós não podemos utilizar também nas ciências humanas? O ensino médio, ele vai trazer como novidade também, que a gente ainda aguarda essa, como falei, aguarda a aprovação do documento, os itinerários formativos. Esses itinerários formativos darão a oportunidade para que o jovem estudante, ao concluir o ensino médio, ou no decorrer do ensino médio, ele opte pela carreira acadêmica, e aí viriam os itinerários formativos de área, das quatro áreas das linguagens, da matemática, da ciência da natureza e das ciências humanas, ou opte pela área técnica, técnica profissionalizante, que vem aí, então, o itinerário de EPT. Tratando especificamente, e eu penso, Franco, que eu já posso entrar na área da geografia especificamente, porque aí a gente vai ter especialista de história e sociologia que também trarão suas contribuições. Na geografia, a gente traz como novidade o raciocínio geográfico, que ele destaca o ponto da analogia, quando os fenômenos são comparáveis, a conexão, quando os fenômenos não ocorrem isoladamente, você vai perceber que todo e qualquer fenômeno ocorrido em qualquer lugar da superfície terrestre, ele vai ter uma ligação com o outro fenômeno ou com o outro ocorrido em outro espaço. Vai ter também a diferenciação, e essa diferenciação, ele vai trazer ocorrências de fenômenos em diferentes espaços, dependendo especificamente daquele lugar, ele vai ter uma nomenclatura inclusive diferenciada. Vem a proposta de extensão, quando ele trata do espaço ser finito dentro daquela área em que abrange o fenômeno. A localização, ele traz como posição particular de um objeto na superfície terrestre, e ele trata também da ordem, que seria a ordem ou arranjo espacial estruturado no espaço de acordo com as regras impostas pela sociedade. E todo essa, no componente geografia, especificamente no ensino fundamental, ele traz as categorias geográficas que são básicas, território, lugar, região, natureza e paisagem, para que ele seja trabalhado em todos os nonos, as nono ano do decorrer do ensino fundamental. Lembrando que o ABNCC trouxe como proposta e o referencial curricular endossou as cinco categorias geográficas que nós transformamos em unidades temáticas, que são sujeito e seu lugar no mundo, as conexões e escalas, o mundo do trabalho, as formas de representação em pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. Essas cinco unidades temáticas, elas perpassam toda a etapa do ensino fundamental, desde o primeiro ano até o nono, dada a sua complexidade e a sua ideia de avanço nos estudos, à medida em que o estudante vai passando de ano escolar. No ensino médio, e aí vem algumas novidades, que eles trouxeram categorias para se trabalhar também, e aí são apenas quatro, tempo e espaço, território e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética e a política e trabalho. E aí, no ensino médio, dada a sua especificidade de se trabalhar em áreas, a área das ciências humanas, composta pelos componentes de geografia, história, filosofia e sociologia, vão discutir, dentro dessas quatro categorias citadas, a forma como os professores irão desenvolver essas discussões com os estudantes do ensino médio. Em se falando de práticas e metodologias que o professor possa desenvolver, o que a gente pode trazer, como adiantando, inclusive, como formas metodológicas, são aquela maneira diferenciada de se trabalhar, não comumente como vínhamos trabalhando. Então, são propostas que a gente traz, não só para a capital, porque quando se fala em tecnologias digitais, a gente logo lembra das barreiras, dos percalços que a internet nos traz, principalmente para os municípios interioranos, mas há outras maneiras de se trabalhar, como, por exemplo, aulas práticas, aulas de campo, aulas voltadas para meio ambiente, no entorno da escola, na comunidade em que o aluno mora, enfim. Então, esse trabalho extra-sala de aula, ele vem muito forte no referencial curricular, inclusive, com esse trabalho de interdisciplinaridade, como disse há pouco. Um dos pontos importantes que nós desenvolvemos ao elaborar o referencial curricular amazonense, em especial do ensino fundamental, foi a questão do alinhamento. Dada a especificidade de, em especial, nos anos iniciais, ser uma professora trabalhando história e geografia e, às vezes, outros componentes, então, ele terá, ou ela terá, essa facilidade de desenvolver esse trabalho interdisciplinar usando suas aulas, tendo em vista que, no componente história e geografia, eles só têm uma aula por semana. Então, ele vai juntar história e geografia, por exemplo, e trabalha dois tempos um determinado conteúdo, um determinado objeto de conhecimento, que vai abarcar toda a área das ciências humanas, inclusive aula extra-clássica e vai facilitar o tempo, né? Às vezes, é um grande inimigo do professor porque ele quer desenvolver suas atividades e o tempo, ele é reduzido. Então, são essas as propostas que o referencial curricular traz para o ensino fundamental, apenas algumas citadas, tá? No ensino médio, a gente ainda, como disse, o documento ainda está em fase de aprovação, então, quando tivermos as formações no ano que vem, nós vamos trazer mais ideias e sugestões para que os senhores possam desenvolver em suas aulas, né? E, claro, modernizar, vamos usar esse termo que eu acho que é importante, para que saiamos daquela ideia de que a escola brasileira ainda está lá no século XIX, o professor, em geral, no século XX e o estudante, já no século XXI, precisando e querendo novidades, trabalhando aí já com essas tecnologias chamadas, né? Então, eu penso que essa abordagem tratada agora vem um pouco, traz um pouco de reflexão para que nós possamos discutir as ciências humanas. Eu penso que as colegas, os colegas Jônatas e Lídia trarão também mais informações sobre o RCA, sobre algumas metodologias que os seus componentes também trazem nesse documento, né? Então, é isso, Franco. Eu acho que eu fico à disposição para, posteriormente, alguns questionamentos se houverem. Muito obrigado. Ok. Então, agradeço ao Josildo pela sua participação inicial. Daqui a pouco ele volta na nossa parte de debate. Lembrando sempre a você que está nos acompanhando, principalmente no YouTube, no Facebook do CEPAM, que você pode e deve enviar suas perguntas, né? Para enriquecer melhor esse nosso momento. Bom, já que a gente estava falando de geografia, eu convido todo mundo a conhecer pela voz do Nicola Júnior a Feira da Panaí. O professor falou muito bem em pluralidade, né? Nós somos um país graças a Deus plural. E a ideia dessa música é mostrar justamente a diversidade, o quanto nós temos de riqueza. Então, Feira da Panaí! Hoje eu acordei mais cedo pra comprar um peixe lá na Panaí. Tava com muita vontade de tomar um caldo do peixe daqui. Comprei salsa e coentro, cebolinha e pimenta murupi. E fui barganhar o preço em meio a gritaria quando eu ouvi três. Três bodas por cinco leve o jaraqui dúzia de cubil tem curimatã matre em chão sem espinha traíra cuiu sardinha fresquinha pescada e pacu tem pirapitinga carai apapá cachorra e branquinha limpa pra levar piranhada branca e tucunaré tem jatoarana se você quiser ai meu Deus e agora qual que eu vou levar nunca vi fartura tanta num lugar quando eu tava prestes a me decidir ai meu Deus é muito peixe e agora ha 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 chegou outro barco e comecei a ouvir tem pirarucu tem carauaçu olha o tamuatá vai um aracu piau pirarara tambaqui mandi tô ficando é doido de tanto ouvir uma parada a hora a raia vai bem tem piranha preta arauanã também surubi filhote caparari tem piracatinga e até matupiri olha a guerra desse aperta dali tô ficando é doido de tanto ouvir Lê, 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 l Curriculares da Sociologia, partindo da prática docente em contraponto ao RCA. Jonathan, escolhe o teu peixe e a fala é tua. Bom, difícil, né? É muito peixe. Bom, cumprimento, é muito bom começar uma fala depois de ouvir uma música tão simbólica e com tantos referenciais, um passeio pela Panamá. E, bom, cumprimento aí novamente a todos, dou um bom dia aos espectadores no YouTube, na TV, no aula em casa. Agradeço desde já o convite feito pelo CEPAM. Cumprimento aos colegas novamente, Josildo e a professora Lídia. Vou falar um pouquinho aí em alguns aspectos desse processo de elaboração do referencial curricular. E um pouquinho também sobre a base, que é a nossa referência maior para poder trabalhar. E, com isso, a gente pode, eventualmente, conversar sobre alguns aspectos também específicos da sociologia. Eu quero cumprimentar também já alguns colegas do Laboratório Amazonense de Pesquisa e Ensino de Sociologia, o LAPES, que tem ajudado muito, tem colaborado muito nesse referencial curricular. E também a unidade regional da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a unidade regional aqui do Amazonas, que tem feito aí um trabalho muito legal para a gente poder trabalhar bem a sociologia nesse novo marco, nesse novo referencial curricular que temos desenvolvido. Então, o primeiro aspecto de tudo, para a gente poder entender um pouco desse trabalho, é a responsabilidade que nós temos ao estabelecer um referencial curricular. Porque o referencial curricular, um currículo de uma forma geral, ele não é só um trabalho de desenvolvimento daquilo que será estabelecido para que os professores trabalhem em sala de aula. Ele é muito mais. O currículo é algo muito amplo e, portanto, exige uma responsabilidade muito grande de todos nós que estamos elaborando com esse referencial. E eu explico por que é importante da gente trabalhar com esse aspecto. Primeiro, porque quando nós definimos o currículo, nós definimos também aquilo que vai ser trabalhado e elaborado dentro do âmbito do ensino superior na formação dos professores. Então, nós orientamos essa formação. Ao fazer isso, nós orientamos quais serão as temáticas. E por isso que a elaboração de um currículo não é apenas um aspecto técnico, é um aspecto fundamentalmente político. Porque ali a sociedade discute, e é muito importante, o professor Josildo enfatizou, nós fizemos uma consulta pública ao longo desse processo de redação da própria RCA, nós temos consultado professores, especialistas na área, para que nós podemos escolher de forma bastante coerente quais são as temáticas. E isso é uma necessidade que nos foi colocada pela própria base. A base curricular, a base nacional curricular, comum curricular, ela nos deu essa responsabilidade quando ela estabelece quais são as finalidades. E como finalidade, a base coloca que o nosso aluno, no futuro, ele tem que ser protagonista da sua história e capaz, a partir de habilidades, competências, reconhecer e saber trabalhar dentro dessa nova realidade social que envolve tecnologias cada vez mais modernas, cada vez mais velozes nessa realidade, as alterações da própria sociedade, do mundo do trabalho, e tudo isso aí nos é demandado para a formação desses novos alunos. Então, a gente tem que trabalhar de forma muito responsável esses aspectos, e temos feito isso de forma muito responsável, né? Eu acho que esse encontro, essa prática formativa e de debate, eu acho que o debate vai ser mais interessante também, ela é fundamental e por isso o meu elogio aí a Seduc e ao CEPAM, por conta desse processo, né? Bom, a elaboração do currículo do ensino médio, que é a etapa que nós estamos trabalhando, especificamente nas ciências humanas, vai trabalhar com as quatro disciplinas que tradicionalmente nós temos, né? A sociologia, a geografia, a história e a filosofia, né? Isso abrange, basicamente, todos os campos que o professor Josildo já havia estabelecido para nós, né? O campo, a categoria de tempo e espaço, a categoria de território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e política e trabalho, tá? É importante que nós façamos aí uma leitura em etapas de todo o processo de elaboração do currículo, né? A elaboração do currículo, ela tem como orientação mais básica a Constituição, né? E os âmbitos que a Constituição estabelece como finalidades da educação, e aí a gente tem que enfatizar, né? O que está colocado nos artigos 205 e 206 da Constituição, que são os aspectos ligados à função da educação para o educando, né? Que é a formação, a qualificação do trabalho, para o exercício pleno da cidadania e para a formação plena da pessoa humana. Então, são esses os nossos princípios norteadores básicos para poder trabalhar esse referencial curricular, como nós temos aí feito ao longo desse ano, tá? Além da Constituição, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, a sua primeira versão, né? De 1996 e as diversas alterações que nós tivemos ao longo dos anos, né? A mais recente, em 2017, que foi chamada de Reforma do Ensino, né? Que acrescentou e alterou algumas diretrizes, tá? E aí, esse processo, né? É importante a gente enfatizar, é um processo que demandaria mais tempo do que o tempo que efetivamente foi utilizado, né? Enfim, foi feito por decreto, tem todo um processo aí que atropelou algumas etapas no processo de elaboração. Mas o fato é que o processo de reforma, em 2017, ele estabelece aí alguns marcos, né? Como a formação por área de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e suas tecnologias e matemática, né? Então, a gente tem aí essa formação que nos é colocada. Então, nós temos a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases, a mudança dessa Lei de Diretrizes e Bases em 2017 e, em 2018, a nova Base Nacional Comum Curricular, que vai nos orientar na hora de elaborar o referencial curricular. E a grande mudança, talvez, que a Base Nacional Curricular tenha nos colocado, é a forma como os conteúdos serão apresentados, né? Porque agora, a partir desse momento, o que já vinha sendo, inclusive, estabelecido pelo próprio Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos uma organização curricular que tem por base competências, habilidades e aí sim, né, nos referenciais curriculares de cada estado, né, que isso vai ser feito, e nós aqui no Amazonas também estamos fazendo os nossos, nós temos os conteúdos. Então, nós partimos, né, da ideia de que essa nova sociedade, né, isso é a Base Nacional Curricular que estabelece, essa nova sociedade, ela precisa que as suas novas gerações, porque a gente está falando das novas gerações, né, desenvolvam competências e habilidades que permitam que ela conviva nessas novas, nessa nossa sociedade, tá? Então, esse é o aspecto aí central que eu quero enfatizar e trazer para a gente nesse processo de elaboração do currículo. Trazendo para a área específica das ciências humanas, né, então vamos lá para uma nova etapa, trazendo para a área específica das ciências humanas, dois aspectos são importantes para nós enfatizarmos, né? O primeiro é que nós precisamos aí, dentre as perspectivas práticas, definir o que é a interdisciplinaridade e o que é a transdisciplinaridade. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui com categorias, e essas categorias, como tempo, espaço, território, fronteira, indivíduo, sociedade, elas são trabalhadas dentro da interdisciplinaridade de modo distinto, né? O olhar da geografia é diferente do olhar da sociologia, é diferente do olhar da história e é diferente do olhar da filosofia. E são essas especificidades que nós precisamos, né, ter de forma muito clara para que o nosso educando, ele possa transitar essas temáticas de forma mais fluida. Então, nós precisamos, de um modo geral, né, falando aí desses novos rumos e dessas novas perspectivas, saber como nós vamos ser capazes de conectar essas temáticas, né, e com conhecimentos tão específicos. E por que eu quero enfatizar esse aspecto? Porque isso implica que nós, futuramente, tenhamos que formar os professores de forma a trabalhar intercalado, né, de forma a se relacionar em disciplinas, tá? Então, isso aí, né, a nova base curricular, ela nos deixa um grande desafio que vai além do currículo. Por exemplo, falando especificamente aí do componente de sociologia, né, falando especificamente dessa disciplina de sociologia, nós temos um olhar próprio da sociedade e é um olhar que se divide entre a antropologia, a ciência política e a sociologia. Então, nós, quando trabalhamos a sociologia no ensino, trabalhamos com questões antropológicas, né, por exemplo, relacionadas ao sagrado, ao profano, e como é que nós vamos estabelecer isso, né? Então, o nosso referencial curricular, ele precisa abordar esses aspectos, precisa também abordar questões ligadas ao trabalho e à política. Por quê? Como eu falei, a nossa Constituição, ela estabelece que o exercício da cidadania deve ser um princípio norteador. E aí eu conto uma questão interessante, esse ano também, eu tenho trabalhado com um projeto de pesquisa pelo programa do Governo do Estado, da FAPEAN, que é o Ciência na Escola, né, e trabalho com o âmbito da política. Então, o que nós percebemos, ao longo desse trabalho, é que muitos alunos não conseguem compreender os processos do nosso sistema político, por exemplo. como que nós podemos trabalhar mais esses aspectos, que conteúdos nós devemos... Ela é feita, obviamente, com amor, mas ela também demanda um profissional. E esse profissional, ele precisa se formar. Ninguém nasce professor, eu vou citar aí o professor Cristiano Godá, da Universidade Federal de Alagoas, quando ele diz, né, ninguém nasce professor, a gente se forma professor. Então, isso implica que nós tenhamos um processo de formação bastante significativo para que os professores e os nossos alunos estejam de forma bastante relacionada e inteirada desses aspectos que nós devemos trabalhar. Ainda sobre o âmbito específico da sociologia, e, na verdade, de todas as ciências humanas, é trabalhar as particularidades. A Base Nacional Curricular, ela deixa bem claro que as realidades regionais e locais, elas precisam ser abordadas. E, nesse ponto, eu acho que o Amazonas, ele tem se comportado no seu referencial curricular amazonense muito bem. Primeiro porque, para além das habilidades desenvolvidas desenvolvidas pela Base Nacional Curricular, nós criamos, e isso o professor Josildo tem todos os conhecimentos desse processo, criamos algumas habilidades que são específicas para a nossa localidade e também os conteúdos relacionados e referentes a esses aspectos. então nós precisamos, estamos fazendo isso para que a região amazônica, em todas as suas particularidades, também seja contemplada, até porque a formação integral do indivíduo, ela demanda que esses nossos alunos consigam desenvolver as suas identidades, que é um aspecto fundamental no desenvolvimento da pessoa. Então essa identidade, ela perpassa por reconhecer e conhecer o seu próprio território. E aí o último aspecto é que nós não podemos nos deixar, embora falamos aí de ciências humanas aplicadas, recair sobre uma concepção técnica de educação. A educação no ensino médio, ela tem que ser vista de uma forma integral e, portanto, pelo desenvolvimento daquilo que os indivíduos, enquanto membros de um corpo social, possam trabalhar. E isso demanda que a gente seja capaz de reconhecer conteúdo e prática. Aquilo que a gente chama da prática, praxis educacional. E para isso nós precisamos formar os nossos alunos e isso demanda tempo para que eles dominem conteúdos, para que eles dominem conceitos que permitam interpretar essa realidade. E aí sim nós podemos trabalhar com as questões práticas. Então, a elaboração do referencial curricular amazonense tem levado em conta todas essas questões, buscando sempre alinhar conhecimentos necessários, teorias necessárias, conceitos necessários para a interpretação da realidade desses jovens. E um aspecto que é fundamental, que nós devemos também incorporar, é qual é o mundo e as necessidades desses jovens. Então, é preciso ouvi-los. Eu, nesse meu trabalho de pesquisa, eu elaborei um questionário e uma das perguntas era sobre a política e como que nós, enquanto escola, poderíamos melhorar a participação política desses jovens, o engajamento. Como o professor Franco logo no início mencionou, muitas vezes as ciências humanas estão sobre ataque. Há um aspecto obscurantista, um tanto insético, em relação às ciências de uma forma geral e às ciências humanas de uma forma particular, e que nós precisamos reverter, demonstrando que as ciências humanas e a sociologia, elas possuem instrumentos de interpretação dessa realidade que contribuem para os alunos. E olha que curioso, nessa pesquisa, eu perguntei aos alunos que ações nós, como escola, poderíamos tomar para desenvolver mais a participação política desses jovens. e curiosamente eles colocaram como primeiro lugar o desenvolvimento de grupos de debate e em segundo lugar aulas de sociologia. Então vejam a importância que a sociologia tem já reconhecida pelos alunos. Não é uma coisa que nós temos trabalhado. E aí, para finalizar, falando sobre as perspectivas, ou seja, o futuro, nós vamos ter para o ano que vem esse nosso referencial curricular, com todas as particularidades do Amazonas. Foi um trabalho feito com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito envolvimento de muitos profissionais, muitas mãos. Mas nós precisamos agora desenvolver ações e práticas que permitam cumprir aquilo que a própria Base Nacional Comuncurricular estabelece, que é o desenvolvimento integrado dos indivíduos, com base em questões étnicas, desenvolvimento pleno da pessoa humana, as relações e a compreensão das mudanças no mundo político e do trabalho. E, para fazer isso, nós temos aí possivelmente dois caminhos. Um caminho que permita reorganizar o trabalho prático, ou seja, uma reorganização dos tempos de aula que nos permitam trabalhar com essas questões ligadas à cidadania, e ao trabalho, e isso demanda que tenhamos uma reorganização mais equilibrada dessa carga de horas para que nós possamos cumprir como professores essa nossa missão para o futuro. Bom, eu acho que por enquanto é isso. Eu estou ansioso pelo debate, eu acho que esses questionamentos é que vão ser importantes. Tá bom? agradeço novamente aí e espero ter usado o tempo e o espaço da melhor forma. Agradecimento, então, ao professor Jonathan pela sua fala e daqui a pouco ele retorna a nossa parte de debate. E já que estamos falando em pessoas humanas, em seres humanos, vamos conhecer a Ana O, na voz do Nicolas Júnior. Essa música trata da psicanálise História de Bertha Perperheim Eu quero ser a sua Ana O, tirar do peito essa suástica Eu quero que você me queira com o narciso a própria plástica Prefiro que você me estude E se quiser mudar que mude Te aceito do jeito que for Às vezes eu prefiro a dor Meu id misturou-se ao superego Serei seu vício Seja meu ego São tantas as razões pra sermos incomuns Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal O nosso sonho é tão visceral Um toque de razão tão passional Enlouquecemos mergulhados num abismo impulsional Solto a relação objetal Teu humanismo existencial Um figurismo de Lacan Jung Klein Nem tanto assim carnal Real Simbólico Imaginário És meu arquétipo Meu relicário São tantas as razões pra sermos um pra um amor Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Eu quero apenas a loucura de um amor normal Dizem que sou louco por pensar assim Se sou muito louco por eu ser feliz Mas louco é quem me diz que não é feliz Nessa loucura desse amor normal Conhecendo essa Ana de cada um Eu convido agora para falar sobre os aspectos curriculares da história partindo da prática docente em contraponto ao RCA a professora Lídia Helena Lídia Helena a palavra é com você Bom dia mais uma vez Bom dia a todas e todos É um prazer como eu já disse estar aqui e é um prazer muito grande fazer uma apresentação depois do do nosso Nicolas do nosso Nicolas Júnior Eu dividi essa minha apresentação são 15 minutos e eu tive uma certa dificuldade para isso mas assim primeiro para a gente refletir um pouco a partir da música o Nicolas numa certa parte do que ele acabou de entoar ele diz assim sou tua relação objetal teu humanismo existencial o figurismo de Lacan Jung e Klein nem tanto assim carnal e eu estava justamente pensando em todo o processo do componente de história dentro da BNCC a primeira versão que saiu sem a segunda versão que tinha algumas coisas que na terceira versão foram retiradas e aí eu lembrei Lacan em sua máxima o inconsciente é estruturado como uma linguagem ele condensa a pedra fundamental na construção do seu edifício conceitual e nós ficamos nos perguntando o que é a história qual é a importância da história dentro das ciências humanas Jung ele tem a história como um dos fundamentos de sua obra é e Arendt quando vai falar a respeito dele mostra a existência de um homem né e de uma história conservada graças a luta constante a sua tomada de posição né contra o passado e o futuro e eu vejo que o componente de história ele está dentro dessa perspectiva também foi no presente que tivemos que tomar realmente uma postura a partir de luta e resistência para que não saísse tão comprometido tá e Jung ele também fala sobre a questão da autonomia da cultura em relação ao instinto e ele diz que o homem o homem é um ser histórico social é o homem ele não vive sem a história e automaticamente a história não vive sem o homem e finalizando tudo que a música me levou a refletir dentro do nosso tema eu fui pesquisar sobre né Melanie Klein colocada aí também que foi a fundadora da psicanálise né de crianças e adultos em muitas direções e o interesse que ela tinha sobre é a questão do sofrimento humano então todas essas perspectivas cenário político cenário social as pesquisas que foram feitas por essas pessoas me levaram a refletir muito sobre as condições de construção da BNCC todas as mudanças todos os percalços e em especial do nosso componente e fechar essa primeira reflexão quando Gert nos diz que compreender a cultura de um povo expõe a sua normalidade sem reduzir a sua particularidade ou as suas particularidades né e deixar essa primeira indagação o porquê que a história ela foi tão alvo tão foco de determinadas situações que a fizeram não sair na primeira versão né ter uma estrutura na segunda versão e na terceira versão sair eu costumo sempre brincar dizendo que o componente de história ele se assemelha ao filme do Hulk né muitas lacunas né o Hulk no filme dele ele dá aqueles pulos de um continente para o outro e a terceira versão né o nosso componente ele ficou mais ou menos assim né segundo ponto quanto a questão das ciências humanas elas foram desafiadas a explicações fundamentadas teorias compreensivas e a revelar os caminhos viáveis de uma vida docente as ciências humanas elas também contribuem para propor caminhos possíveis diante das várias indagações da humanidade sendo desafiadas nos períodos de crise e transformações a impulsionar mentes sábias criativas a se reinventar e cintilar veredas possíveis a trajetória humana sempre no encalço de um viés científico que ratifique as suas inovações uma das grandes finalidades das ciências humanas é levar os educandos a refletir né e essa reflexão em relação a sua própria existência nos leva a valorização dos direitos humanos a transcender o seu eu a sua autonomia e a estender-se para o reconhecimento de uma responsabilidade coletiva e isso vai nos levando a refletir sobre a importância né dessa área dessa ciência e o porquê que de alguma forma ela digamos assim que ela mexeu com os egos que ela tirou muitas pessoas de sua zona de conforto e finalizando esse segundo ponto falando sobre a questão das interrogações das ciências humanas do seu conhecimento todo esse processo ele também me levou a pensar em Kant quando no século 18 ele condensou as questões fundamentais que desafiavam o conhecimento humano nos deixando algumas indagações com relação a toda essa importância toda essa necessidade e as pesquisas o que posso conhecer o que devo fazer o que me é permitido esperar e decisivamente o que é o homem essas questões elas são sempre atuais no decurso do tempo provocam a inteligência na redescoberta contínua das possibilidades de viver e renovam neste último século o engenho humano para reinventar a vida social e trazer homens e mulheres para o centro da reflexão e nós estamos vivenciando esse processo nos reinventar repensar determinadas atitudes comportamentos determinadas práticas e a BNCC gente em sua última versão ela teve um grande desafio o componente de história ele corria perigo o Walter Benjamin ele nos diz assim articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo tal como ele foi significa apoderar-nos de uma recordação quando ela surge como um clarão no momento de perigo nós participamos de todo o processo de construção do RCA e na CEMED nós estamos participando também no processo de redimensionamento da nossa proposta curricular que até então irá se chamar documento curricular municipal ele está em processo tivemos um desafio muito grande diante de todos esses percalços pelo qual o componente de história passou inclusive muitas pessoas até hoje questionam o porquê de ter sido acrescido uma coluna no RCA e no caso de história gente essa coluna ela foi acrescida justamente para dar conta das lacunas que foram deixadas diante dessa situação um tanto quanto desequilibrada em relação ao componente e quanto ao componente em si como foi que nós recebemos o componente de história ele deve manter uma relação dialógica entre o ensino e o conhecimento científico é papel dele favorecer a formação social do educando bem como a valorização da atitude intelectual e autonomia no ato de aprender a ênfase desse componente deve ser no desenvolvimento de uma postura ativa e crítica mas sabemos das dificuldades do educador da educadora para esse exercício como foi que o documento ele trouxe a sua ênfase nos anos iniciais e nos anos finais a ênfase nos anos iniciais como já foi inclusive sinalizado no tempo e no espaço no sentido de pertencimento de uma comunidade visando a construção de um sujeito que reconheça o eu o nós e o outro através de habilidades que trabalham com diferentes graus de complexidade e qual a ênfase nos anos finais está na dimensão espacial e temporal vinculada à mobilidade das populações e suas diferentes formas de inserção ou marginalização nas sociedades estudadas essa ênfase e essa estrutura gerou muita polêmica gerou muitas críticas por quê? nós observamos no componente de história uma mudança substancial epistemológica em relação à segunda versão e é claro quando se pergunta o porquê disso a gente tenta sempre pegar os limões e transformar em uma limonada então pensa-se que muito provavelmente isso aconteceu para adequar a introdução da teoria das competências e das habilidades mas infelizmente os estudantes eles perderam a centralidade e a ação docente eles consideram os saberes dos estudantes e isso a gente vê que é possível verificar quando você está trabalhando no início logo do componente nessa versão que nós recebemos o interessante é que o componente ele traz algo chamado de atitude historiadora o protagonismo dos estudantes mas deixou muito a desejar na estrutura do componente para que isso realmente viesse a ser execuível o que traz um desafio muito grande aos nossos educadores o que que vem a ser essa atitude historiadora pode ser compreendida como um conjunto de competências a serem adquiridas por meio do ensino de história que possibilitem uma leitura mais sistemática fundamentada e crítica da história o desenvolvimento dessas competências por sua vez se dá a partir da experiência dos alunos e professores então para os nossos educadores e educadoras a gente percebe uma das primeiras ferramentas uma das primeiras metodologias que deve nortear a nossa prática no chão da sala de aula é ir de encontro às lacunas que a BNCC trouxe e que nós procuramos gente como o José já colocou eu fui colaboradora professor Rosivaldo ele foi o redator inicial dos anos iniciais a professora Nonata dos anos finais então nós procuramos realizar toda uma discussão no grupo de estudo e pesquisa em história do Amazonas que eu coordeno fazendo uma leitura uma análise e depois uma crítica também em relação a esse componente em todas as suas fases na primeira versão na segunda versão na terceira versão e ao contrário do que muita gente fala a quarta versão que para mim foi homologada por conta dessas peculiaridades de história ela deixou muito a desejar ela suprimiu muitas coisas e essa atitude historiadora bela bonita faz na realidade já faz parte da prática de muitos professores muitas vezes ela é comprometida diante daquilo que a BNCC nos trouxe mas nós procuramos tanto no RCA quanto agora no processo de redimensionamento da proposta curricular para preencher essas lacunas e contribuir para que nossos educadores e educadoras possam se sentir mais subsidiados se sentir mais amparados na sua prática no chão da sala de aula outro detalhe que a gente percebe nitidamente e que foi um desafio muito grande na construção do RCA é o grande foco que a última versão da BNCC ela trouxe na temporalidade apagando as diferentes origens sociais das quais o sujeito se constitui em todos os tempos históricos para alguns críticos inclusive a BNCC ela tirou alguns aspectos importantes e ela inseriu um grande foco à questão cronológica da forma como ela veio abstraiu-se as determinações sociais e centralizou-se muito no fator tempo eu volto a insistir que isso gerou um desafio muito grande no processo de construção do RCA esse processo de construção do RCA ele também nos levou a perceber que a última versão do componente suprimiu o papel de destaque que a segunda versão dava as interpretações e ações diferenciadas sobre o passado e o presente em especial quanto aos núcleos de produção cultural como as mídias e sua capacidade de produzir representações daí gente o RCA ele está sendo considerado muito cheio com relação a objetos do conhecimento mas isso se fez necessário em função dessas questões que eu estou sinalizando que vieram na terceira versão da BNCC um outro fator explícita nessa última versão uma perspectiva individualizante sobre a necessária compreensão dos processos das estruturas dos sistemas de produção e das representações simbólicas os anos iniciais eles vêm trabalhando com processos para a prática do professor análise a identificação e os anos finais vêm trabalhando com procedimentos e algo que ficou perceptível quando a BNCC ela traz um dos procedimentos iniciais dos anos finais ela excluiu a parte da Ásia fala-se sobre África fala-se sobre América fala-se sobre a Europa mas se excluiu a questão da Ásia algo que procuramos sinalizar na questão do RCA gente e quanto para não ficar falando só das questões críticas eu vou sinalizar só mais uma alguns termos que apareciam na segunda versão eles foram suprimidos na terceira versão exemplo tomada de consciência força crítica opção política termos que são extremamente necessários porque é estranho o ensino fundamental a ausência desses termos já que ele trata de um texto que objetiva orientar os docentes e fomentar esse espírito crítico indagativo questionador dos nossos alunos quanto a questão das metodologias você vai perceber que o RCA ele trouxe algumas metodologias já inseridas nos anos iniciais e finais você percebe que eu estou me detendo a isso porque a minha prática no ensino médio eu estou iniciando como um colaborador e ainda realmente tomando ciência de todo o documento então ele trouxe toda essa questão relativa a muitas necessidades que deveriam ser trabalhadas essas metodologias elas estão dentro do documento e são para subsidiar os nossos professores lembrando que o RCA ele não é currículo o RCA o próprio nome já está dizendo ele é um documento de referência para a partir daí se construir as propostas pedagógicas os documentos curriculares das instituições educacionais é o que nós enquanto Secretaria Municipal estamos realizando nesse momento pegando todas essas questões a partir de um GT observando todas essas críticas todas essas lacunas todas essas questões que nós observamos em relação ao documento para que ele saia o mais redondo possível com metodologias com ferramentas com subsídios para os nossos professores no chão da sala de aula e algo que eu acho assim muito importante nesse processo é a construção de cadernos pedagógicos ou algo similar que possa contribuir que possa subsidiar mais com os nossos educadores no desafio de implementação da BNCC do RCA no desafio da prática no chão da sala de aula eu destaco também com relação à questão do RCA que havia uma preocupação muito grande quando se falava sobre a questão da regionalidade que a BNCC ela abriu esse espaço mas ela não trouxe nada porque não é não faz parte do seu papel enquanto documento e no RCA gente nós trabalhamos bastante com essa questão da história local e regional no documento que está sendo construído para a sala de aula nós também idealizamos uma proposta que mostra uma história decolonial que mostra uma história realmente diferenciada daquela que nós possuíamos antes e chá gente que eu acho que o meu tempo já deve estar terminando eu não prestei muita atenção né mas qual é a dica gente a orientação dada aos nossos educadores no chão da sala de aula que tome muito cuidado com aquilo que a BNCC trouxe que se apoderem das informações da BNCC de todo esse contexto é um tanto quanto desequilibrado né cheio de percalços da construção do componente de história se apropiem do RCA se apropiem dos documentos que forem construídos pelas secretarias de educação Seduq Semed se apoderem dessas especificidades para que o seu trabalho em sala de aula ele seja um trabalho que organize que faça esse alinhamento entre os objetos do conhecimento as habilidades e as competências mas que não fuja da interdisciplinaridade da transdisciplinaridade uma didática que ao ser adotada ela não deve focar apenas os fatos históricos mas estabelecer relações entre eles né e propiciar realmente a participação o protagonismo das nossas alunas e dos nossos alunos tá eu creio que é eu já falei bastante vou me colocar à disposição pra um diálogo maior e numa outra oportunidade a gente pode aprofundar um pouquinho mais porque este tema gente ele é um tema realmente que requer mais tempo que requer mais estudo nosso o exercício de implementação da BMCC né de construção e de implementação do RCA das novas propostas pedagógicas mas principalmente o exercício de todo esse processo na sala de aula é um grande desafio para todos nós bom obrigada e eu me coloco à disposição para o momento do nosso debate então a professora Lígia pela sua participação pelas suas palavras e agora nós vamos voltar com o nosso amigo Nicola Júnior para nos apresentar o cego José Saramago inclusive o professor citou a filosofia aqui e eu indico esse livro esse livro é maravilhoso né a gente tem coisas que a gente lê e relê esse livro é meu livro de cabeceira então para vocês o cego eu hoje acordei um tanto estranho me peguei assim pensando onde eu queria estar quantas foram as noites não dormidas e qual delas a mais curtida e porque teve que acabar quantos foram todos os pecados qual o mais saboreado qual eu tive que pagar quantas vezes dei o meu sorriso e quantos deles entenderam que eu estava a chorar quantas vezes eu distribuí conselhos explicando que isso passa e que o tempo pode apagar e eu vivendo o mesmo dilema tão perdido quanto aquele que eu queria aconselhar meu aniversário teve festa vejo rugas em minha testa e resolvi comemorar eu cheguei aqui bem de saúde o dinheiro ainda me falta e o amor vou encontrar não desejo muito dessa vida mas confesso que um milhão de libras me caía bem meus amigos nem sempre me amparam muitos deles me fazem raiva mas eu os quero muito bem quero sempre melhorar de vida mas quando eu tiver bem velho eu um dia vou saber que fui muito feliz dessa maneira que fui cego a vida inteira e não pude perceber eu hoje acordei um tanto estranho me peguei assim pensando onde eu queria estar quantas foram as noites não dormidas e qual delas a mais curtida e porque teve que acabar quantos foram todos os pecados qual o mais saboreado qual eu tive que pagar quantas vezes dei o meu sorriso e quantos deles entenderam que eu estava a chorar quantas vezes eu distribuí conselhos explicando que isso passa e que o tempo pode apagar e eu vivendo o mesmo dilema tão perdido quanto aquele que eu queria aconselhar meu aniversário teve festa vejo rugas em minha testa e resolvi comemorar eu cheguei aqui bem de saúde o dinheiro ainda me falta e o amor vou encontrar não desejo muito dessa vida mas confesso que um milhão de libras me caía bem meus amigos nem sempre me amparam muitos deles me fazem raiva mas eu os quero muito bem quero sempre melhorar de vida mas quando eu tiver bem velho eu um dia vou saber que fui muito feliz dessa maneira que fui cego a vida inteira e não pude perceber depois dessa reflexão existencial que a gente para para pensar na vida do que a gente está fazendo que tem tudo a ver com as ciências humanas porque um dos papéis das ciências humanas é isso nós vamos agora então começar a nossa parte de debate e eu lembro a você que está participando conosco principalmente pelo nosso canal do youtube pelo facebook do cepam que você pode mandar suas perguntas seus questionamentos né aquilo que você quer que seja aprofundado eu vou começar jogando no colo do nossos três debatedores na sequência né primeiro o Josilo depois o Jonathan depois a Lígia três questões que acho que tem tudo a ver com alguns dos princípios que a gente discutiu com da questão das ciências humanas na BNCC e no RCA né a primeira situação é o nosso atual cenário político de alguns extremos de alguns exageros e isso nos leva a pensar a questão da cidadania né como trabalhar a cidadania sem entrar ou pelo menos sem aprofundar as brigas dessas divisões extremas que nós temos na política e sem cair no nacionalismo extremado que alguns segmentos hoje tem levado a atenção no Brasil né a segunda questão que a gente lança é a questão que ganhou força nas redes sociais nesses dois últimos dias do caso daquele estupro culposo né que é uma aberração na legislação brasileira acho que quase que mundial mas que escancara uma questão muito forte no Brasil que ainda é o machismo que ainda é a falta de respeito à mulher o próprio estupro e como então pegar principalmente a partir dos princípios da alteridade né do respeito aos direitos humanos e de repente trabalhar uma questão dessa em sala de aula e a terceira questão que eu jogo no colo de vocês três né Manaus está cheia de imigrantes principalmente vindo da vizinha Venezuela alguns até conseguiram se estabelecer estão trabalhando mas a gente percebe muitos espalhados aí em abrigos precisando de apoio público de tudo aquilo que um ser humano precisa para ter uma vida digna e outros espalhados nos semáforos então como de repente olhar para esse cenário e trabalhar também essa questão da alteridade do respeito aos direitos humanos e até a territorialidade né então essas três questões que a gente lança dentro dos princípios que tanto a RCA como o BNDCC nos trazem e que eu lanço para vocês como trabalhar isso na prática Muito bem Franco eu vou tratar um pouco do seu ponto de vista do próprio documento da própria BNDCC e do RCA eu penso que a Lídia vai ter uma contribuição muito grande na prática inclusive pelo fato dela ser uma estar bastante engajada nos debates acerca dos direitos humanos da diversidade etc como ela bem colocou na sua fala e o próprio professor Jônatas também por ser de uma área em que esse debate ele está bem presente eu vou citar os temas transversais contemporâneos que a BNDCC trouxe né para que ele perpassa por toda a educação básica e dentro desses temas transversais contemporâneos traz como novidade inclusive o debate sobre o estatuto do idoso idoso coisa que antes a gente não falava falávamos muito no ECA falávamos muito em outros estatutos direitos etc e agora ele traz o estatuto do idoso que é bastante interessante se debater também dentro dessa proposta em especial no ensino médio e aí eu lembro de uma das falas e da colocação do Jônatas falando sobre as juventudes as diversas juventudes que a sociedade nos apresenta seja ela a juventude ribeirinha a juventude urbana a juventude periférica enfim então essa grande diversidade que perpassa toda a nossa sociedade uma outra novidade que traz como tema contemporâneo são os próprios direitos humanos e esses direitos humanos ele vai ser divididos em a própria equidade a própria diversidade enfim a pluralidade cultural e etc o direito da mulher também e aí quando você faz essa colocação do estupro fato ocorrido recentemente ele encaixa também dentro desse debate sobre os direitos da mulher e no documento eu acho que a Lídia e o Jônatas vão lembrar quando eles se depararam com o referencial que nós nessas três últimas semanas estivemos analisando vocês viram lá que trata inclusive dos direitos do LGBTQ+, fala do direito da mulher inclusive do imigrante e dos migrantes você lembrou agora por exemplo o franco dos venezuelanos dos haitianos enfim que foram dois grupos que vieram em grandes levas nesses últimos dez anos para o estado do Amazonas em especial e eles têm também um espaço no documento que nós elaboramos desde o ensino fundamental anos iniciais nós tratamos sim dos migrantes e imigrantes em especial até agora no ensino médio inclusive o direito à educação à cidadania e etc e aí você tocou num ponto importante que foi sobre a colocação no mercado de trabalho e aí nós temos aí diversos segmentos da sociedade e esferas inclusive seja ela federal estadual ou municipal apresentando possibilidades e apresentando condições para que estes migrantes eles tenham seu documento que ele dê direito a uma colocação no mercado de trabalho como é o caso da carteira de trabalho por exemplo eu penso que já deu para dar uma explicação a respeito professor Jonathan o que você teria a nos dizer com relação a essas três situações essas questões que a gente lançou ainda há pouco Olá novamente bom três perguntas difíceis para a gente que está em sala de aula são questões que muitas vezes são sensíveis para trabalhar mas que nós não podemos deixar de trabalhar um dos elementos mais complexos que a escola ela trabalha são as questões relacionadas ao preconceito a discriminação que são elementos aí presentes na nossa sociedade muitas vezes nas famílias dos nossos alunos e portanto isso num processo de socialização que é o processo central de formação desses jovens a escola ela tem como dever confrontar essas preconceito a discriminação o machismo a misoginia esses são elementos portanto que a gente necessita trabalhar e aí eu quero antes de entrar propriamente especificamente em cada uma das três questões uma das coisas a professora Lídia mencionou uma série de alterações na base é um processo que vem já desde a reforma do ensino de retirar um pouco daquilo que a gente pode chamar da transformação social parece que o texto ele vai ficando cada vez mais focado no indivíduo e direcionado para uma individualidade uma responsabilidade cada vez menos social e cada vez mais focada no indivíduo o que a gente precisa trabalhar de forma crítica então esse é um aspecto que eu preciso ressaltar e nesse sentido o que me chamou muita atenção é o fato da ideia de direitos sociais direitos civis direitos políticos não estarem presentes no documento da última versão da quarta versão que foi homologada como a professora Lídia colocou não estarem presentes quer dizer a luta por direitos ela é uma luta constante e mostra o quanto é frágil aparece a ideia da liberdade individual mas não aparece a ideia dos direitos sociais a ideia por exemplo do pleno emprego que é uma ideia social de construção de uma sociedade ela vem substituída pela empregabilidade por exemplo que é uma noção individualista do emprego como se o emprego dependesse única e exclusivamente das capacidades e competências do indivíduo então a gente precisa trabalhar com isso e isso faz parte do cenário político que nós vamos vivendo essas discussões que cada vez mais estão direcionadas à individualidade ao indivíduo e não ao coletivo acabam trazendo a falsa impressão de uma responsabilidade que não é mais coletiva e isso é uma questão que nós precisamos tratar e dentro desse cenário político uma das questões que mais tem me preocupado em sala de aula trabalhando com jovens do ensino médio já há alguns anos aqui no estado do Amazonas há três mas já há muito mais tempo é o surgimento daquilo que a gente pode chamar de um pensamento ilusório ideológico antipolítico a ideia de que existe uma sociedade na qual a política não faça parte isso é uma ideia completamente ilusória uma incompreensão daquilo que é política e extremamente perigosa por que eu digo que ela é extremamente perigosa porque na minha vivência com os alunos normalmente a antipolítica ela é acompanhada de uma ideia completamente equivocada de que a política ela é o espaço onde tudo é negativo e portanto a política não serviria como solução qual é o perigo desse processo o perigo é achar que não é por soluções políticas conversatórias busca de consenso que se chegaria a uma solução mas o perigo de vir qualquer agente autoritário e falar eu vou resolver e essas pessoas jovens acreditarem nesse discurso como se fosse possível o trabalho que eu tenho feito e a forma como eu venho trabalhando esses aspectos como eu até mencionei anteriormente não apenas em sala de aula mas também com trabalho de pesquisa é tentar cada vez mais adaptar a linguagem então esse é uma forma um método que eu tenho abordado quer dizer trazer para uma linguagem cada vez mais jovem o que significa isso significa trabalhar mais as redes sociais trabalhar mais essa era da informação e trabalhar numa linguagem que seja acessível traduzindo conceitos é muito importante que a gente não oculte os conceitos centrais que são conceitos de interpretação da realidade mas que a gente seja capaz de traduzir então essa adaptação da linguagem essa capacidade de tradução precisa necessariamente ser trabalhada em sala de aula porque uma vez que a gente traduz esses conceitos e eles passam a dominar isso a realidade para eles passa a ser vista de um modo diferente isso eu tenho visto na prática com a aplicação desse projeto e só para citar duas ações que eu tenho feito eu pedi para que eles elaborassem material para as redes sociais explicando como que funciona por exemplo o processo político de eleição para vereador e quais são as funções de vereadores e prefeitos então eles foram buscaram essas informações e dentro da linguagem deles criaram um TikTok eu por exemplo não tinha familiaridade com isso mas por exemplo criaram um TikTok o TikTok chama explicando a política na linguagem própria eles que vão lá e explicam esses conteúdos e eu vou traduzindo os conceitos centrais que trabalham então o primeiro ponto para a gente trabalhar esse aspecto de combater essa antipolítica que é extremamente perigosa porque abre caminho para pensamentos autoritários para pensamentos que ferem direitos que negam direitos sociais é fundamental e dentro do âmbito da RCA eu ressalto que nós na sociologia trouxemos de volta dentro dos conteúdos a ideia dos direitos sociais civis políticos para serem trabalhados dentro do âmbito de sala de aula a segunda questão a segundo ponto em relação ao cenário político que eu quero ressaltar é que é fundamental confrontar o preconceito e aí é mesmo confrontar isso não significa expor ou humilhar aluno não nenhum de longe não é isso até porque você perde o aluno dessa forma mas é confrontar e dizer olha isso é uma ação preconceituosa como que a gente pode confrontar isso trabalhando questões de empatia ou seja transferindo o preconceito do aluno para a figura dele trazendo essa concepção preconceituosa para a figura dele ou seja fazendo com que ele se veja como aquele que sofre o preconceito e não só aquele que pratica porque o preconceito ele tem uma raiz de poder ele serve para que um indivíduo se sinta superior a outro é uma estrutura de poder então essa prática dentro desse novo cenário político ela se justifica exatamente quer dizer a gente tem um movimento em que pessoas estão usando da diferenciação para se sentirem superior às outras como é que a gente combate isso a gente combate isso confrontando mostrando que há posições qualquer um pode estar em posições de fragilidade invertendo muitas vezes papéis trabalhando com jogos uma das formas que eu tenho utilizado nas minhas aulas é trabalhar com jogos há muitos jogos interessantes do ponto de vista sociológico um deles por exemplo para trabalhar aí a questão do machismo há um jogo que foi criado nos Estados Unidos ou no Canadá agora não me lembro muito bem e que vai colocando situações reais de trabalho pelo qual as mulheres passam então o que eu faço eu coloco os meninos os jovens homens para assumirem o papel da mulher e percorrer o jogo de tabuleiro como se fossem as situações que são extremamente constrangedoras as mulheres e que estão presentes no jogo quando eles passam por essas situações no jogo eles começam a perceber que a coisa não é tão simples essa inversão é fundamental vou me lembrar vou lembrar o que se anita para um ex-jornalista porque agora parece que ele foi demitido de tudo mas quando ele coloca e inverte imagina o seguinte imagina que você está com seus amigos você homem está com seus amigos e vai e dorme na casa de algum deles depois de ter se divertido enfim dorme no sofá imagina que algum dos amigos vai lá e te estupre são essas situações que muitas mulheres são expostas às vezes como se elas não pudessem se divertir com os amigos e tudo mais quer dizer a ideia de que a vítima tem culpa isso precisa ser desmistificado essa concepção de que vítimas são culpadas então o que nós vimos isso ficou bem claro nos vídeos era todo momento aquele advogado de defesa tentando culpar a vítima pela situação ao qual na verdade ela foi vítima simples isso mas a questão é como é que a gente faz para visualizar então confrontar essas formas é fundamental e aí trazendo para o âmbito de volta para os nossos referenciais curriculares nós também trouxemos além dessas questões ligadas aos direitos dentro da sociologia as concepções de trabalhar ideias coloniais porque quando a gente passando também não só pelo machismo da misoginia que precisam ser trabalhadas em conjunto com o racismo acho que a concepção do racismo estrutural ela é fundamental e nós trouxemos isso para a nossa para o nosso referencial a ideia de que tudo isso faz parte da nossa estrutura social e precisa ser desconstruído implica reconhecer os próprios preconceitos muitos professores tem dificuldade de tratar esses temas porque estão imbuídos desses próprios desses preconceitos muitos professores tem esses preconceitos e sim porque fazem parte da estrutura social então nós temos que fazer um trabalho de formação também dos professores para que eles reconheçam como eu eu também eu tenho muitos preconceitos e também concepções e ideias machistas a qual eu preciso trabalhar e a gente precisa trabalhar isso nos nossos professores também então não é só na sala de aula mas a gente precisa fazer um trabalho anterior a esse processo e com relação aos imigrantes trabalhar a ideia de que nós todos somos nós somos o resultado de processos imigratórios não há sociedade no mundo que não seja resultante de processo imigratório essa ideia de que existe uma sociedade que permanece desde os tempos remotos que a gente não ressalta isso é mitológico remonta a um passado que nós não conhecemos não há sociedade que não tenha passado em algum momento e que continue passando por processos imigratórios não existe uma sociedade que não tenha fluxo de pessoas então nós precisamos trabalhar esses aspectos pela sua raiz histórica e aí eu acho que a contribuição da história ela é fundamental não apenas para a compreensão da diversidade mas para a compreensão sobre nós mesmos e aí eu trabalho a história junto com as características da identidade social nós somos resultado de processos migratórios isso precisa ser demonstrado historicamente confrontado quando a gente trabalha com alunos que tem práticas de xenofobia qual é o primeiro passo? o primeiro passo é mostrar que ele também é um migrante ou resultado de um processo migratório ou seja fazer com que ele se coloque nesse local em algum momento os pais os avós os bisavós os tataravós também foram migrantes como é que ele se sentiria se ele praticasse atos de xenofobia então eu acho que trabalhar aspectos ligados à empatia trabalhar sentimentos de justiça social são fundamentais dentro desse novo cenário político e demonstrar por meio de conceitos demonstrar por meio de uma linguagem adaptada ela não está longe a política ela está perto a política ela está próxima e a política faz parte do nosso cotidiano do nosso dia a dia da nossa vida isso é fundamental eu numa dessas eventos da pesquisa eu finalizo por aqui contando essa história as minhas alunas bolsistas elas estão com um trabalho muito intenso na escola exatamente nesse sentido de esclarecer como é que funciona diante do processo eleitoral agora a gente está intensivamente trabalhando o funcionamento do poder municipal das eleições e um aluno mencionou que ele não precisava do Estado e aí é esse trabalho quer dizer mostrar que o Estado está presente e que as decisões políticas elas são relevantes para a vida dos indivíduos então eu finalizo com isso acho que eu consegui passar pelos três pontos mas a gente pode fazer mais voltas eu acho para o futuro professora Lídia qual a sua contribuição com relação a essas três questões que a gente lançou ainda há pouco bom em relação a primeira questão ela fala sobre o atual cenário político nós vivenciamos um cenário político que eu considero bem necrófilo quando se trata vou pegar nesse foco apesar de outros com relação a questão das temáticas da diversidade e é um cenário que na realidade se potencializou mas que em relação às conquistas sociais aos direitos sociais ele foi manifesto antes durante e nós ainda vamos sentir os desdobramentos dessa política e dessas questões em tempo depois em tempos vindouros e eu também costumo dizer que ultimamente muitas pessoas se sentem com voz e vez para serem machistas misóginos sexistas para serem intolerantes homofóbicos preconceituosos então então é muito preocupante viver num cenário assim e ao mesmo tempo estar dentro de uma sala de aula eu vou pegar esse foco apesar de que viver em sociedade também é complicado mas dentro de uma sala de aula onde por outro lado a gente precisa entender que temas ligados a preconceito discriminação a questões políticas a homofobia a direitos sociais eles estão amparados eles estão legitimados a serem abordados dentro da sala de aula pegando rapidinho um gancho eu lembrei que a segunda versão ela trazia uma perspectiva em relação a diversidade religiosa cultural étnico racial de gênero tudo na perspectiva dos direitos humanos da valorização do acolhimento das diferenças da problematização de vivência que os estudantes trazem para a escola e que nós reconhecemos existentes nessa sociedade multicultural e plural que nós vivenciamos mas essa questão gente ela foi resolvida no RCA está sendo resolvida também no documento em construção da secretaria e eu acredito que vai também ser resolvida de uma forma ousada em outras construções que forem feitas em outros municípios e aí eu ressalto o documento do ensino médio fazendo a leitura que por sinal ele foi mais ousado do que o RCA do ensino fundamental porque ele trouxe temas muito mais contemporâneos do que o que nós colocamos lá mas dentro da medida do possível essas temáticas relacionadas a questão de gênero relacionadas a educação para as relações étnico-raciais a diversidade religiosa de direitos humanos se faz presente para que no âmbito da sala de aula o professor ou a professora possa perceber que ele está amparado para trabalhar ele está legitimado por todo um corpo jurídico em nível internacional nacional em nível regional e também em nível municipal outro aspecto eu ainda não estou respondendo as perguntas o componente assim como o texto introdutório da BNCC do RCA ele manteve ele preservou a valorização da cultura afro-brasileira indígena reafirmada nas leis 10.639 e 11.645 e dentro da do âmbito dessas leis gente você tem uma vastidão de temáticas que podem ser trabalhadas como essas que eu sinalizei e muito mais então é uma forma de o professor claro o Jonathan falou uma coisa muito séria o professor a professora o educador a educadora assim como toda a sociedade ele precisa rever seus preconceitos ele precisa mudar suas atitudes ele precisa mudar seu comportamento ele precisa entender todo esse processo inclusive o Jonathan falando e eu aqui pensando os anos iniciais eles não trazem gente filosofia e não trazem sociologia mas como essas duas ciências elas são importantes elas deveriam estar presente para que história e geografia pudessem dialogar com ela como nós estamos fazendo aqui e algo positivo que se traz no ensino médio quanto às perguntas a número um sobre o cenário político como eu disse é uma política necrófila com relação a questão das diferenças nós já vimos e estamos vendo essas situações e apesar das palavras talvez seriam um pouco duras nós precisamos enquanto educadores ter uma atitude de luta e de resistência ter uma militância realmente que não seja a militância como os movimentos tem mas uma militância acadêmica uma militância de preparo individual e de contribuir para subsidiar nossos educadores no espaço da sala de aula para trabalharem com essas temáticas o Jonathan já falou e eu vou reforçar a formação gente inicial ela é importante mas a formação continuada e aí a responsabilidade no caso da CEMED da BDPM e no caso da SEDUC do CEPAM essa formação continuada nessas temáticas para que? para que haja realmente uma reflexão uma sensibilização e uma conscientização e aí eu abro um parênteses rapidinho só para explicar o que eu entendo por sensibilização não é mexer com o emocional a sensibilização gente ela é gerar a informação de tal forma que no nosso campo de atuação no nosso local de fala para que cada educador para que cada educadora compreenda qual é a sua parcela de contribuição no processo e ao mesmo tempo ele possa aprender formas mecanismos ferramentas atitudes e comportamentos para gerenciar esse processo de abordagem diretamente colocado por ele ou então em situações espontâneas como um exemplo bem simples um professor estava dentro de sala e vi um aluno vendo uma revista com coisas pornográficas aí o professor surta não gente ele tem que aproveitar esse momento e para isso ele precisa estar imbuído de informação de conhecimento para levar uma abordagem que faça com que o aluno ele entenda o que aquilo ali tem a ver fale de tabu fale de preconceito fale de discriminação fale da questão da escola do privado e da própria questão do ser com relação àquilo ali com relação à questão do estupro coletivo eu confesso que dando como ele falou a gente subiu assim uma coisa muito estranha eu li hoje pela manhã algo postado por um amigo que falou que todas as mulheres foram violentadas junto com a e realmente vamos refletir sobre isso aquele vídeo eu e minha filha choramos juntas assistindo uma total gente depreciação de um ser humano homens homens simplesmente colocando a culpa sobre a moça trazendo situações como roupa porque ela guarda aquela roupa por causa e isso me lembrou uma outra situação mais uma historinha nós fizemos uma atividade no colégio da polícia militar há uns dois anos sempre fizemos as coisas em parceria se educa e se mede e no ato da da palestra quando foi falado sobre a questão da diversidade sexual e gênero que é o termo que nós usamos um aluno de 12 anos ele levantou e falou bem assim trata-se tanto sobre a objetificação das mulheres mas ninguém fala sobre as roupas que elas estão vestindo shortinhos aí ele usou todos os termos lá isso gente é o estupro culposo você tira a responsabilidade do estuprador e você joga a responsabilidade sobre a vítima a roupa que ela veste a maneira como ela está aonde ela está e ao mesmo tempo você nota o quanto é importante trabalhar a questão de gênero e o quanto a gente entende o porquê que esse temazinho gênero ele foi tão questionado ele foi tão solapado no processo de construção do plano nacional de educação do plano estadual do plano municipal teve até vereador querendo tirar a expressão gênero textual e algumas pessoas apoiando falta informação falta conhecimento e sensibilizar é justamente isso é levar a informação e o conhecimento principalmente através da formação continuada mas nós temos diversas outras ações que podem ser desenvolvidas para se fazer isso contribuindo para a reflexão neste caso da educadora do educador a conscientização da sua responsabilidade enquanto a atriz ou ator dentro do chão da escola da sala de aula e o papel da escola enquanto agente de transformação da sociedade é uma situação extremamente triste e que mostra o retrocesso que a nossa sociedade ela está vivendo estupro culposo é que não houve intenção de estuprar isso é tão absurdo gente que não merece nem que a gente fale mais nada a respeito disso enquanto a questão dos imigrantes a gente percebe estava por aqui em algum canto nos meus papéis já é tanto papel aqui que eu esqueci mas a gente percebe que essas questões elas também foram suprimidas gente na última versão algumas questões relacionadas a migrantes e migrantes suas perspectivas seus acontecimentos a importância como o Jonathan colocou nós somos o resultado de um processo de imigração e contribuir para que os educandos as educandas entendam isso é muito importante é muito importante que eles entendam que o imigrante ele não é um invasor ele não é aquele que veio para tomar o nosso lugar para tomar os nossos empregos é importante desconstruir essa questão da xenofobia e para finalizar gente é falar um pouquinho da minha vivência eu trabalho tanto em Seduc quanto em Semed na Seduc com essa parceria com a formação continuada para essas temáticas e com diversas ações desde o ano de 2005 para subsidiar os nossos professores nós temos um grupo dentro da DDPM esse grupo é um núcleo de formação da diversidade hoje mesmo está tendo a sequência de formações falando sobre a diversidade sexual e gênero eu vejo que isso é fundamental porque se a instituição ela cria ações para subsidiar os professores os educadores as educadoras eles vão ter essa certeza de que estão amparados para trabalhar além de toda a questão da legislação sobre a questão da diversidade religiosa além das formações além das ações além dos trabalhos nós temos também um grupo que é o grupo de estudo e pesquisa do ensino religioso na perspectiva da diversidade religiosa que é como a gente tem procurado trabalhar então subsidiar gente existem muitas ações ferramentas metodologias elas são muitas para o trabalho eu vou novamente me referir ao Jonathan quando ele falou sobre a questão de que o aluno se sinta parte é integrante desse processo e perceba que ele também é imigrante que ele faz parte de todo esse processo e seja trabalhado essas questões na perspectiva do acolhimento e na perspectiva da alteridade é importante que nós aprendamos a nos colocar no lugar do outro só assim essas questões elas serão eu não vou dizer que nunca vão acabar como eu assisti ontem numa palestra sobre o pensamento de Pierre Bourdieu eu acredito que a gente possa sim viver futuramente em um mundo que seja mais equânime mas no momento para minimizar realmente os impactos do preconceito do racismo da discriminação da xenofobia e da intolerância e a educação gente ela tem um papel fundamental nesse processo e nós enquanto educadores a gente precisa observar realmente qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio e procurar interagir uns com os outros por exemplo compartilhando ações e atividades como essa que o professor Jonathan acabou de colocar e que nós sabemos que vários outros colegas possuem enquanto ações para trabalhar com essas temáticas espero que eu tenha respondido a gente agradece a colaboração do nosso participante o nosso tempo já está bem encerrado antes de passar para o Nicolas fazer a nossa última música a gente já pega o momento para agradecer a todos que colaboraram conosco nossos quatro convidados em nome do centro de formação Padre Anchieta que realizou esse evento em nome do centro de mídia nosso grande parceiro de todos esses eventos e agradecemos é claro a todos em nome do nosso secretário Luiz Fabian do nosso secretário pedagógico professor Raimundo Barrada da diretora Ana Lucena do centro de formação Padre Anchieta da professora Adriana Moreno que é a nossa gerente de formação da equipe de ciências humanas e da equipe de apoio pedagógico que esteve conosco então agradecemos a todos que colaboraram e a gente finaliza conhecendo a Geis Slane Geis Slane é um trabalho uma música que fala de um personagem muito nosso ela é baseada na obra Curtiço então pra vocês Geis Slane eu lembro aquela manhã linda de domingo você na laje tomando banho de mangueira nós se olhemos e logo se apaixonemos e nós juremos que ia ser pra vida inteira domingo à tarde eu calçava meu all-star minha calça social e a camisa de tergal você de shortinho de lecra laranjado uma blusa sensual com a foto do magal e na cabeça uma fita verde e branca que nós ganhemos de lembrança da Amazônia celular e na cintura uma carteira de derby um corote na pochete e sair a passear primeiramente o balneário da Dencosa em seguida Ponta Negra depois Praça do DB a noite ia pros botecos tomar serve e jogar milhar passava a noite nos bregas lá da grande circular ó Geise Slime Geise Slime meu amor porque você pegou aquele barco não deixou nenhum recado e se mandou pro interior ó Geise Slime mande uma carta por favor aproveita e manda um fardo de farinha e a cassete da Calypso que você me emprestou obrigado a todos que colaboraram que participaram conosco a nossa audiência e que estejamos juntos na próxima se Deus quiser e aí A CIDADE NO BRASIL